Esse do Gabigol, aí você até levanta, né, tem a imagem. É verdade, tem um vídeo, o óbvio que você levanta, tipo, como se você estivesse no estádio, né, cara? Cara, aquilo ali foi muito maluco. Eu só tava falando aqui no chat, o João deu o nome de predestinado antes da série. É, foi ele. Teve uma série da Globo que... Foi, predestinado, eu falei na narração do primeiro gol, né? É, ali a gente tava no estúdio, por isso que eu expliquei, né? E aí o que acontece? Uma moça que trabalhava na engenharia lá, a Ana, ela tava fazendo imagens do making-off dos programas, das transmissões, pra passar num filme que ia ter na nossa festa de final de ano. Internamente. Internamente lá. Aí o que que acontece? Ela tá passando no corredor e ela ouviu eu gritando gol, incrível, incrível. Aí ela abriu a porta e filmou. E aí ela fez realmente um registro histórico do outro lado da narração, né? Do bastidor da narração. Então realmente foi um negócio inexplicável. Épico, memorável. De fato. E aí eu fico imaginando o seguinte, como teria sido aquela narração se eu estivesse no estádio em Lima? O negócio foi tão impactante que mesmo a 5 mil quilômetros de distância... Foi daquele jeito. Eu consegui sentir... Porque o roteiro... Cara, outro dia eu tava vendo... O roteiro daquele jogo foi bizarro, né? Eu tava vendo o TikTok outro dia e o cara postou os 5 minutos finais do jogo. E aí eu começo falando o seguinte, 43 minutos do segundo tempo. O River Plate está se aproximando do seu quinto título de Libertadores da América. O segundo seguido. Eu já iniciava uma narrativa... Pra levar pro outro lado. Para exaltar o feito do River e para dizer, olha, o Flamengo chegou depois de 38 anos, mas não deu, não conseguiu, mas pelo menos chegou até aqui. E aí quando eu termino de falar isso, a sua quinta Libertadores, aí eu falo, a Rascaeta roubou a bola. E a partir daí aconteceu. É maluco. Não tem explicação. E você acha que, falando de Flamengo agora, por que o time do ano passado não conseguiu repetir o sucesso do time desse ano, mesmo com troca de treinador como teve ano passado também? Eu acho que Jorge Jesus, ele ajudou o Flamengo e atrapalhou muito o Flamengo. Porque o Flamengo, ele... Ele veio o Jorge Jesus e fez tudo aquilo. E o Flamengo não esperava a saída dele naquele momento. Tanto é que renovou o contrato com ele e um mês depois ele foi embora. E isso aí desmontou o Flamengo completamente. O Flamengo demorou muito tempo para entrar de novo no eixo e mesmo assim ainda conseguiu ganhar títulos, ganhou o campeonato brasileiro. Mas conforme o tempo foi passando, as cobranças aumentavam por um futebol como o time do Jorge Jesus praticava. E os jogadores do elenco do Flamengo, eu tenho a impressão, que ficaram muito acostumados também com o Jorge Jesus, com a forma dele comandar e não conseguiram se adaptar completamente aos treinadores que vieram após deles. Muitas vezes não houve ali uma sintonia. Então acho que isso tudo atrapalhou muito. O Flamengo demorou a engrenar. Aí veio a sequência de derrotas. A final da Libertadores para o Palmeiras. Perdeu o Brasileiro para o Atlético Mineiro. Perdeu a semifinal da Copa do Brasil para o Atlético Paranaense. Aí começou o ano já agora, perdendo a Supercopa para o Atlético. Aí perdeu o Carioca para o Fluminense. Aí veio uma sequência de resultados ruins que essa geração não estava acostumada. Era uma geração vencedora. Então isso, acho que depois de muito tempo, criou uma mobilização no elenco do Flamengo. Tipo assim, olha, os caras vão mudar o treinador, mas a gente tem que ajudar. Porque se a gente não ajudar, não fizer a nossa parte, eu acho que não vai funcionar. Então acho que passa muito por isso também. Isso tudo passa pela saída do JJ. Ele foi um marco na história do Flamengo, mas a saída dele deixou o Flamengo numa situação muito delicada. Ele levou tempo para arrumar e eu acho que agora, não é porque conquistou os títulos não. O Dorival foi um cara que conseguiu controlar esse vestiário como os outros não controlaram e fez com que eles se mobilizassem para buscar novamente conquistas. Isso é uma opinião minha de fora, à distância, né? Mas eu acho que tem boa chance de... Obrigado.